Olá, você vai acompanhar a partir de agora as notícias que movimentaram a Copa das Copas durante esta semana. Turismo já deixou mais de 360 milhões de dólares durante a Copa do Mundo. Centro de Cooperação de Polícia Internacional trabalha para identificar criminosos de todo o mundo. Solidariedade em alta. Voluntários ajudam turistas e auxiliam os desabrigados das chuvas em Natal. A semana da Copa das Copas começou com a vitória brasileira no jogo contra a seleção de camarões em Brasília. A partida ainda contou com uma torcida especial. Crianças do programa Mais Educação ganharam ingressos para assistir aos jogos. Em todo o Brasil, 49 mil escolas participam do projeto que garante atividades no contraturno das aulas. No rosto de cada um, felicidade. Ir para a escola nunca teve um motivo tão bom para esses meninos e meninas como dessa vez. Eles foram buscar os ingressos para assistir o jogo entre Brasil e camarões em Brasília. A aula de hoje foi sobre como torcer para a seleção. Pra sair! A FIFA distribuiu 48 mil ingressos para as escolas que, como essa, fazem parte do programa Mais Educação do governo federal. Aqui foram sorteados 24 alunos. Fiquei feliz. Muita emoção. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. Fiquei emocionada. Uma oportunidade única para eles porque são alunos de baixa renda que jamais teriam condição de comprar um ingresso para assistir o jogo do Brasil. Dois desses torcedores combinaram de se encontrar aqui na casa da diretora para irem juntos até o estádio Mané Garrincha assistir o jogo da seleção brasileira. O Abraão e o Gustavo. E eles contam que estão tão nervosos que não conseguiram nem dormir essa última noite. É verdade, Abraão? Como é que é? Que horas você foi dormir essa noite? Cinco horas da manhã. É mesmo e não está com sono agora, não? Não, é só grudar o olhinho que você consegue. E você, Gustavo? Não está com sono, não? Que horas você foi dormir? Eu não estou com sono e fui dormir três horas da manhã. É? E você acha que não vai bater um sono lá na hora do jogo, não? Nunca. E a preparação para o jogo é completa. Camisa, chuteira, corneta, tudo pronto. Hora de ir para o jogo. Vambora? Vambora! Acompanhamos os dois alunos até o estádio Mané Garrincha. O que você está sentindo agora? Sei lá, alegria. Está muito alegre? Uhum. Já o Gustavo. É a primeira vez que eu estou indo no estádio, assisti um jogo do Brasil na Copa do Mundo. O estádio foi bem feito, ele ficou bem bonito mesmo. Um grande presente, essa vinda ao estádio, a primeira vez em jogo do Brasil. Ao todo, são mais de 900 escolas contempladas com ingressos para a Copa do Mundo. A FIFA distribuiu ainda outros 2 mil ingressos para comunidades indígenas. E para chegar ao estádio Mané Garrincha, o transporte mais utilizado foi o metrô. Em Brasília, o sistema recebeu investimentos de quase 1 bilhão e 600 milhões de reais do PAC-2, o programa de aceleração do crescimento. O metrô de Brasília foi uma opção de transporte para quem precisou se deslocar das cidades satélites até o plano piloto, onde fica o estádio nacional Mané Garrincha. As linhas tiveram uma operação especial nas quatro horas que antecederam os jogos, com 24 trens funcionando. Desde antes do meio-dia, as camisas amarelas começaram a encher essa estação em Águas Claras, que fica a quase 20 quilômetros da capital. Roberto veio de Macapá só para assistir a seleção brasileira no estádio. O metrô vai nos facilitar, devido à distância, vai nos facilitar levar lá para o plano piloto. Do plano piloto, nós vamos pegar o ônibus até a Arena Mané Garrincha. Os irmãos Isabela e Rafael planejaram todos os detalhes para chegar com tranquilidade ao jogo. A gente mora aqui perto da estação mesmo e a mobilidade lá é muito fácil, é muito fácil a gente ir, além de os estacionamentos serem muito longe, da gente ter medo de pegar muito trânsito e aí também tem o fato da gente tomar uma cervejinha lá no estádio. É melhor e também acho que vai ter muita gente para a gente ir cantando e torcendo já no clima do futebol. Quem está acostumado a usar o metrô no dia a dia para trabalhar ou estudar, encontrou um clima totalmente diferente nesta segunda-feira. A torcida saiu de casa com a festa preparada e transformou os vagões em uma verdadeira concentração. Além de deixar torcedores a dois quilômetros do estádio nacional, a linha também foi utilizada para quem foi conferir a FIFA FanFest. Evento gratuito com telão e shows na cidade-sede. Que no Distrito Federal ficou instalado em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. O metrô do Distrito Federal está entre os investimentos mais recentes anunciados pelo PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento. Mais de um bilhão e meio de reais foram destinados para a aquisição de novos trens, estudos para ampliação da linha, além de outras obras de mobilidade urbana para a região. E para garantir a tranquilidade do torcedor durante a festa da Copa, foram investidos quase 2 bilhões de reais em segurança pública. Em Brasília, o esquema contou com quase 3.500 homens e muita tecnologia. Alegria em família e com os amigos. Entusiasmo de torcedores em Brasília para o jogo contra Camarões, a centésima partida da seleção brasileira em Copas do Mundo. E para garantir a paz e tranquilidade, o esquema de segurança teve quase 3.500 homens e muita tecnologia. Neste centro de comando e controle, representantes de 43 instituições públicas fazem plantão e intensificam o trabalho nas seis horas antes do jogo e nas duas horas depois da partida. Como esta, existem outras 11 estruturas em todas as cidades do Mundial, além de um centro nacional também em Brasília. A palavra de ordem é integrar o trabalho e compartilhar as imagens. Sabe aquela expressão, sorria, você está sendo filmado? Bem, aqui no centro de comando e controle, isso é mais evidente do que em qualquer outro lugar. São mais de 700 câmeras dentro e fora do estádio nacional Mané Garrincha, o que permite uma resposta rápida para qualquer eventualidade. Qualquer situação anormal é de imediato deslocado a sua segurança para o local. Então isso é o que eu digo, né? Temos um ganho muito grande nos aspectos de tranquilidade para a população. Saber que nós estamos observando toda a cidade e qualquer problema que ocorra, de imediato deslocamos uma viatura para verificar o que está acontecendo. A operação de segurança para a Copa do Mundo recebeu investimento do governo federal de 1 bilhão e 900 milhões de reais. De uma forma geral, segurança não dá para reclamar de nada. Nota 10. Nota 10 mil. A segurança em todos os estados que eu fui, inclusive São Paulo, Fortaleza, e aqui que eu cheguei agora, eu estou vendo bastante segurança, bem tranquilo, tudo muito bem organizado. O Brasil está de parabéns com a organização da Copa do Mundo. Segurança que vai ficar como legado para a população depois da Copa. O planejamento foi construído conjuntamente, a execução das tarefas vem sendo realizada conjuntamente e a detecção das falhas e eventuais vulnerabilidades também vem sendo realizada conjuntamente. Então, de fato, a integração dos órgãos de segurança é o maior legado para a segurança que a Copa do Mundo deixa para o Brasil. Dono de um litoral com mais de 7 mil quilômetros de extensão, o Brasil também está de olho na segurança de sua costa marítima. No Rio de Janeiro, enquanto os torcedores se divertem nas ruas, a Marinha cuida do patrulhamento no mar. Um gigante de mais de 90 metros de comprimento e que pode chegar até 2.100 toneladas. Este é o APA, o maior navio-patrulha do país. Como ele, existem outros dois na costa brasileira. O navio é uma das mais de 220 embarcações da Marinha em operação especial para a Copa do Mundo. O foco é total em que cada navio, cada embarcação tem a sua área de atuação e dando ênfase às delegações, aos postos de concentração de turistas, todos os que vieram participar da Copa do Mundo na área do primeiro Instituto Naval, na área do Rio de Janeiro e Expedição. O navio é equipado com um canhão de 30 milímetros e mais quatro metralhadoras, duas de 25 e outras duas de 12 milímetros. Radares monitoram o céu e o mar, identificando a presença de aeronaves e barcos suspeitos. A alça ótica é o olho biônico do APA e detecta os alvos da fiscalização visualmente e por infravermelho. É como se nós comparássemos um tanque que vai para a guerra, para combater, e o nosso é uma viatura policial, vamos dizer assim. Possuímos armamentos, mas não são empregados, nem são capacitados para que a gente entre em confronto com outro tipo de navio de guerra. Desde o início do patrulhamento para a Copa do Mundo, o primeiro distrito naval, que fiscaliza o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, fez 796 abordagens, 172 notificações e 24 apreensões. Os principais problemas encontrados foram falha na documentação e falta de condição de navegação. Agora nós vamos para a região da Praia do Leblon acompanhar uma simulação de abordagem. Vamos lá? O primeiro passo é fazer contato com a embarcação a ser fiscalizada. Aqui, navio de guerra na Marinha do Brasil, bom dia. Informar o tipo e a carga transportada, câmbio. Depois de conferir as informações, a lancha segue para a inspeção. Nesta simulação, o navio-patrulha Macaé faz o papel da embarcação fiscalizada. Ao chegar ao local, os marinheiros revistam os tripulantes e a carga. Tudo é filmado pela própria Marinha, por uma câmera instalada no capacete de um dos militares. Lá no APA, o gerente de operações volta a fazer contato. O paciente pode encerrar a missão, preparar o GV para o desembarque. Agradece a colaboração do texto com o Aru e reportar quando pronto para desembarque para a novembro e a alfa. Enquanto a bola rolar em campo, todas as 24 embarcações da Marinha no Rio de Janeiro e no Espírito Santo mantêm um único foco, a defesa. Da seleção brasileira, eu não sei. Aí depende do Davi Luiz e do Tiago Silva. Mas tenham certeza do empenho de toda essa seleção das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na defesa de toda a área dos Jogos. E um sistema de dados está sendo usado pelo Centro de Cooperação de Polícia Internacional em Brasília. A ferramenta possibilita saber, por exemplo, se um passageiro de voo internacional é ou não um foragido. As informações são passadas para o sistema em três momentos diferentes da viagem internacional. Quando o passageiro compra o bilhete aéreo, quando faz o check-in e no momento em que as portas da aeronave estão fechadas. Mas a identidade do viajante só vai aparecer no sistema se ela coincidir com a lista de procurados da Interpol ou de outros órgãos de investigação que fazem parte da plataforma. A tecnologia foi adaptada pela própria Polícia Federal Brasileira, com um investimento de cerca de 1 milhão e 300 mil reais. É aqui no Centro de Cooperação da Polícia Internacional, montado para garantir a segurança durante a Copa do Mundo, que os dados desse sistema são recebidos, analisados e as providências tomadas. São mais de 200 agentes de 37 países trabalhando para identificar foragidos e também pessoas declaradas como desaparecidas. A partir da implantação dessa solução, todas as empresas aéreas, sejam elas empresas brasileiras ou estrangeiras, que pousem ou decolem do território nacional, são obrigadas a encaminhar através desse sistema as informações relacionadas aos passageiros dos voos daquelas empresas. Desde que o centro foi implantado, até a uma hora da tarde desta quinta-feira, foram registrados mais de 700 pedidos de troca de informações entre Brasil e outros países. 130 pessoas foram impedidas de entrar no país, entre elas, 30 torcedores argentinos, identificados como Barra Bravas, com histórico de violência em estádios. Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, visitou as instalações do centro e falou sobre a importância da integração entre as diferentes forças policiais. Hoje, no mundo todo, segurança pública é integração. E nós precisamos estar integrados a todas as polícias do mundo. A presença desses policiais aqui, são 37 países que estão aqui, mais três agências de colaboração, fazem com que nós tenhamos um intercâmbio, um fluxo de comunicação que realmente possibilita o padrão de segurança que nós estamos tendo na Copa do Mundo. Nós já detectamos situações que já foram objeto de ações da Polícia Federal Brasileira por força dessa interação. Então, portanto, eu acho que, em larga medida, o padrão excelente de segurança que nós temos tido nos grandes eventos, e particularmente agora na Copa do Mundo, se deve a esses policiais, essas corporações que auxiliam, interagem com a Polícia Federal Brasileira permanentemente. E Copa do Mundo também é época de solidariedade. Em todo o país, 7 mil voluntários ajudam torcedores que vão às cidades-sede assistir aos jogos. Em Natal, não foi diferente. Perto da Arena das Dunas, estavam prontos para prestar informações. E distante do estádio, mais ajuda. Moradores auxiliavam aqueles que sofreram com as fortes chuvas que atingiram a cidade. No duelo das torcidas, ficou difícil saber quem eram os mais animados. O confronto decisivo de Itália e Uruguai, que eliminou a equipe europeia, lotou a Arena das Dunas em Natal. Era uma das partidas mais esperadas na cidade. E tudo correu bem. A começar pela chegada. É no meio de torcedores de todas as partes do mundo que os participantes do programa Brasil Voluntário atuam no entorno da Arena das Dunas, prestando informações básicas sobre estacionamento, meios de transporte e acesso ao estádio. Os voluntários falam mais de uma língua e têm muita vontade de ajudar. Quando a gente chega num país diferente, numa casa diferente, a gente quer ser bem recebido. Então, como eu já sou professor de espanhol, gostaria de estar praticando meu espanhol, vim me juntar um voluntariado para justamente ajudar alguém que necessita de uma informação e de um apoio aqui na nossa cidade. São mais de 400 pessoas que participam do programa Brasil Voluntário em Natal. E são identificados pelo uniforme verde. Antes de sair para as ruas, todos passaram por treinamentos. Foram 180 horas, a maior parte online, à distância, e quatro momentos presenciais. Este grupo, com certeza, a partir desta experiência, passa a ter um sentimento diferente em relação ao próximo. É que a capital do Rio Grande do Norte foi atingida por fortes chuvas nas últimas semanas, que provocaram deslizamentos de terras em alguns pontos da cidade. Mais de 250 famílias ficaram desalojadas, as que perderam as casas e as que tiveram que sair das áreas de risco. A população doou alimentos. E lá estava mais gente ajudando. Eu me compadeço, porque no dia da manhã eu posso precisar também. Tropas do exército ajudaram no transporte de alimentos, produtos de limpeza e higiene para os desabrigados. Uma corrente de solidariedade que tomou conta de Natal durante a Copa do Mundo. É uma verdadeira ação humanitária. Aqui nesse espaço, nós pudemos compartilhar de momentos bastante emocionantes, quando a população de Natal deu essa intensa colaboração. Além do uniforme dos jogadores, o verde e o amarelo estão em todo lugar. No comércio, é possível encontrar desde bijuterias até produtos de festa infantil. A rua 25 de março é sempre assim. Gente por todos os lados. Em tempos de Copa do Mundo, as lojas reforçaram os estoques para atender a demanda dos clientes. O seu Arivaldo estava atrás de uma corneta bem barulhenta e encontrou exatamente o que procurava. Já essas duas irmãs tinham a missão de procurar decoração para uma festa infantil e gostaram da variedade de produtos. Tem tudo. Tudo que precisa para fazer uma festa se encontra, realmente. Temos aqui para as crianças, para dar de lembrança e para enfeitar também o salão. Temos aqui bastante coisa, bastante variedade. Nós encontramos aqui mesmo. O que não vai faltar são itens e acessórios para acompanhar os Jogos do Mundial. Essa loja aqui está toda decorada com temas da Copa do Mundo e o cliente encontra uma vasta lista de produtos. Tem chapéu, colar havaiano, verde e amarelo, corneta de todos os tamanhos, apito, tambor, até matraca com as cores da seleção. Figurino é o que não falta para acompanhar o Brasil no Mundial. Nós tanto investimos na parte de decoração como para uso pessoal, como para brincadeiras. Direcionamos muito para o uso da família, porque a Copa do Mundo é uma brincadeira também muito diferente, voltada para a família. Até mesmo estrangeiros reservam espaço na agenda para dar uma passadinha pela região. É o caso desses amigos. O Bill é inglês e o Kevin, norte-americano, estão entusiasmados em conhecer o comércio local. Além das lojas físicas, o comércio eletrônico também está faturando com o Mundial de Futebol. É o caso dessa loja virtual. Além de ter criado uma sessão especial no site, o estoque também ganhou um departamento exclusivo para artigos que animam os torcedores. As atendentes do e-commerce trabalham ainda mais e a empresa já vê aumento nos lucros. A Copa do Mundo está dando um impacto bastante positivo no volume de vendas e na expectativa de crescimento por conta do torneio. De abril para maio a gente já teve um crescimento de 20% das vendas, só com a preparação da Copa do Mundo. E o patamar de venda só se mantendo agora durante o torneio. Se sobrar alguma coisa até o final da Copa, os artigos já têm destino certo. A gente também tem a expectativa dos Jogos Olímpicos em 2016, que também vai ser no Brasil. Também vai ser um bom período de vendas. E um levantamento divulgado pelo Banco Central mostra ainda que na primeira quinzena de junho, os estrangeiros gastaram 24% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior. Cerca de 365 milhões de dólares movimentaram a economia no período. E também em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a Copa do Mundo e afirmou que o Brasil está garantindo ao torcedor segurança e hospitalidade. Demonstramos que somos capazes, perfeitamente capazes, de garantir a segurança, a qualidade dos estádios, dos aeroportos. E aí, nós temos um grande parceiro, que é o povo desse país. O povo desse país que tem essa imensa capacidade de receber com hospitalidade pessoas, turistas, homens e mulheres de todos os cantos do mundo, de encantá-los, de serem gentis e que mostram que tem uma grande autoestima pelo seu país, que tem muito orgulho do país e muito orgulho dessa Copa do Mundo, que hoje, sem dúvida nenhuma, é a Copa das Copas. Agora nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos saber onde foi disputada aqui no Brasil a primeira partida de futebol com as regras utilizadas hoje nos gramados do mundo todo. O repórter Leonardo Meira foi ao interior de São Paulo contar pra gente essa história. É, não tem jeito. O futebol está mesmo sempre em alta no coração do brasileiro. E um pouco dessa história está pertinho de São Paulo. A vila de Paranapiacaba fica a 50 quilômetros da capital e tem o primeiro campo de futebol com medidas oficiais, construído no Brasil. A vila foi criada no século XIX para abrigar operários da primeira ferrovia do estado, a companhia inglesa São Paulo Highway. Até Charles Miller, que trouxe as regras do esporte para o país, trabalhou na ferrovia. Charles Miller é um brasileiro, filho de inglês e de uma brasileira, nascido no bairro do Brás. Com sete anos ele vai estudar na Inglaterra. Quando ele retorna para o Brasil, ele nas horas vagas, ele tinha trazido a chuteiro, o apito, as regras do futebol e ele começa a ensinar os seus colegas de trabalho a jogar bola. No início do século passado, a paixão pelo esporte levou à criação de um clube na cidade. Além do teatro e da música, a arte com os pés também tinha destaque. O clube existe até hoje e guarda com cuidado fotografias e troféus dos tempos de glória nos gramados. Esse é o campo do Clube União Lira Serrano. Foi construído em 1895, apenas um ano depois da primeira partida de futebol disputada em terras brasileiras. Hoje está deteriorado. Arquibancadas mal conservadas, gramado alto, cheio de buracos e nas traves, então, nem sinal das redes. A ideia é transformar esse cenário. Para isso, o governo federal destinou quase 42 milhões e meio de reais por meio do PAC Cidades Históricas, para essa e outras obras de restauração aqui em Paranapiacaba, preservando a história e incentivando o turismo na região. No total, 250 imóveis da vila, marcada pela arquitetura inglesa, vão ser recuperados. Aqui tem um valor histórico muito grande, não só para Santo André, como para o ABC, e para São Paulo também, como um todo, e para o país, né? Porque o desenvolvimento da nossa grande região metropolitana se deu com a ferrovia. As obras ainda não começaram, mas a previsão é que o campo esteja pronto em abril do ano que vem. Ele vai ficar um projeto que ele respeita tanto a parte histórica, quanto também uma coisa mais moderna, mais funcional para Paranapiacaba. Melhorias que prometem dar novo fôlego ao esporte em Paranapiacaba. Aliás, se depender deles, fôlego é o que não vai faltar. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem voltamos com mais notícias da Copa das Copas. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto